Olá, tudo bem? Nós iniciamos aqui o curso sobre direitos da criança e do adolescente, sobre direitos da infância e juventude no Brasil, voltado a conselheiros tutelares, a conselheiros de direitos que querem se aprimorar nos estudos sobre direitos das crianças e adolescentes no Brasil, sobre os direitos humanos também, principalmente voltados à infância e à juventude. Também esse curso é voltado para os educadores sociais, para os agentes sociais, para os profissionais da assistência social que trabalham nos serviços socioassistenciais, profissionais da área da educação, todos aqueles que diretamente ou mesmo indiretamente atuam na defesa, na promoção, na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Então, nós sabemos que é necessário sempre esse aprimoramento sobre questões dos direitos da infância e da infância e juventude. O Estatuto da criança e do adolescente tem sofrido mudanças nos últimos anos, adequações, aprimoramentos, regulamentações. Então, também é importante e necessário esses estudos. E o curso também, claro, tem o objetivo de aprofundar alguns temas voltados à proteção, à promoção, à defesa dos direitos da infância e juventude no nosso país. Temos aí um público importante também na área da assistência social, que trabalham nos centros de referência da assistência social, tanto nos centros de referência que tratam de proteção básica, quanto nos centros de referência especializados da assistência social. As equipes técnicas que atuam nesses centros de referência social, nós temos as equipes técnicas dos serviços de acolhimento, as equipes técnicas das unidades de internação, equipes técnicas que também atuam na área educacional, então os assistentes sociais, os psicólogos, os pedagogos, também os advogados, os estudantes de direito, que buscam um aprimoramento, que buscam uma compreensão, uma interpretação do estatuto da criança e do adolescente. Então, é um curso aí aberto para aqueles profissionais que se interessem em direitos da infância e juventude. Então, nós iniciamos aqui esse trabalho junto com o Getusp, exatamente com essa finalidade de estar formando pessoas para atuar na área da infância e juventude e também de estar, de alguma forma, contribuindo na formação daqueles que já atuam diretamente em serviços relacionados à infância, à juventude, às crianças e adolescentes. Nós temos os mais variados serviços, desde os centros de educação infantil, as antigas creches, temos os serviços de acolhimento institucional, os abrigos, as casas-lares, temos os serviços de medidas socioeducativas, programas de liberdade assistida, de prestação de serviços à comunidade, temos entidades sociais das mais variadas, as que atuam na educação integral, no contraturno escolar, em ações socioeducativas, com cultura, com esportes, com reforço escolar. Temos também os serviços de internação de adolescentes, unidades de internação, aqui em São Paulo, no caso, a Fundação Casa, nos vários estados do país, temos também as instituições específicas que atendem adolescentes que cometeram atos infracionais, temos as equipes técnicas das varas da infância e da juventude, equipes multidisciplinares, temos as equipes também que atuam na assistência social, nos centros de referências. Então, nós temos aí os mais variados programas, serviços que atendem crianças e adolescentes, que também atendem as famílias dessas crianças e adolescentes, que promovem a inclusão social, orientam, dão apoio para essas famílias, encaminham para programas sociais, temos também os conselhos tutelares, os conselhos dos direitos das crianças e adolescentes nos municípios, nos estados, o Conselho Nacional, no caso, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que inclusive é um órgão responsável pela própria regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente, através das suas resoluções. Então, esse curso tem esse propósito e você, então, está aí convidado para participar, convidado para estar aí, de alguma forma, aperfeiçoando o conhecimento ou procurando também novos conhecimentos sobre um ramo, uma área tão importante, tão fundamental e que deveria ser prioridade em todas as políticas públicas e prioridade também do nosso país, que são os direitos das crianças e adolescentes. Então, eu me apresento, sou advogado, atuo na advocacia desde 2000, tenho pós-graduação em gestão de políticas públicas de direitos humanos e segurança pública pela PUC de São Paulo, mas voltado também para essa questão do direito da criança e do adolescente. Atualmente, faço parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, para o qual nós somos eleitos para um mandato de dois anos, e membro também do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma ONG sediada em Brasília, voltada também à defesa, à promoção, à proteção dos direitos da infância e da juventude. Fui conselheiro do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, por dois mandatos e também atuei, trabalhei na fundação da própria Comissão da Criança e do Adolescente, do Conselho Federal da UAB, onde fui membro também por três mandatos, inclusive vice-presidente dessa comissão. Já atuei também como professor e atuo como professor, e tendo lecionado aí na Faculdade Paulista de Serviço Social, que é importante referência para aqueles que estudam na área da assistência social, na área do serviço social, na Faculdade Mauá e também na Universidade Metodista de São Paulo. Então, é importante nós estarmos aí sempre em contato, sempre o professor aprende a partir do momento que também esteja aí de alguma forma contribuindo para o conhecimento dos seus alunos, para o conhecimento daqueles que o assistem presencialmente ou mesmo à distância. Então, quando nós tratamos de direitos da criança e do adolescente, nós também temos que tratar claramente de direitos humanos, de direitos fundamentais. Então, os direitos humanos têm tudo a ver com o direito da criança e do adolescente. A partir do momento que nós devemos interpretar os direitos humanos, devemos compreender os direitos humanos como necessidades humanas. Então, o direito à vida é uma necessidade humana, além de ser um direito humano, a liberdade, a saúde, a educação, a assistência social, são direitos humanos, mas também são necessidades humanas, a igualdade e tantos outros direitos previstos na legislação internacional, a partir da própria Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e também na nossa Constituição Federal de 1988, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal. Então, todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, as mínimas condições necessárias para que se desenvolvam, como também devem ter as possibilidades de receberem os benefícios que a vida em sociedade pode, então, proporcionar. Esse é um conceito do jurista Dalmo de Abreu Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e um jurista reconhecido na defesa dos direitos humanos, um grande constitucionalista, e que faz essa definição dos direitos humanos como necessidades humanas. Se essas condições, então, esses direitos, essas necessidades não são asseguradas, é muito possível até que essa pessoa não se torne útil à sociedade para o exercício da cidadania e até pode, então, se tornar uma ameaça à própria sociedade. Então, a garantia de direitos humanos está intrinsecamente vinculada à infância e juventude. Então, nós temos aí essa forte vinculação do que chamamos de direitos fundamentais, de direitos humanos, de direitos elementares, de direitos básicos, aos direitos da infância e da juventude, aos direitos da criança e do adolescente, mais propriamente, na faixa etária, abrangida principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, do 0 aos 18 anos. O Estatuto define, então, crianças de 0 a 12 anos e adolescentes dos 12 aos 18 anos. Então, essa, inclusive, definição, muitas vezes é tema de concurso. Então, muitas vezes é perguntado, como é que o Estatuto da Criança e do Adolescente define a criança? Qual que é a faixa etária? Então, é do 0 até completar 12 anos. A partir dos 12 até os 18 anos, são considerados, então, adolescentes pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os direitos humanos estão intrinsecamente vinculados à infância e à juventude, assim como a todos os setores da sociedade, a todas as faixas etárias, estão vinculados, claro, às mulheres, aos idosos, a todas as pessoas humanas, e têm os seus direitos humanos que devem ser protegidos, devem ser garantidos. Mas, existe um status específico, dado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 89 da ONU, e também pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, da prioridade absoluta, da proteção integral da criança e do adolescente. Então, crianças e adolescentes devem ser tratadas com prioridade absoluta, inclusive com relação ao respeito dos seus direitos humanos. Então, essa vinculação dos direitos humanos à infância e à juventude, aos seres humanos que estão numa fase peculiar, numa fase muito específica de desenvolvimento, e que precisam do apoio, do engajamento da família, da sociedade e do Estado, porque estão formando as suas personalidades. Então, os jovens, as crianças, os adolescentes, eles também, o comportamento deles, as atitudes deles, as ações deles, são reflexos também dos da sua convivência familiar, da sua convivência comunitária, eles sofrem, claro, influências do meio em que vivem. Então, estão formando as suas personalidades, estão numa fase peculiar de desenvolvimento, por isso devem ter essa prioridade absoluta com relação ao respeito aos seus direitos humanos, aos seus direitos fundamentais. Então, dependendo da forma que a criança ou adolescente é tratado, pela família, pelo Estado, pela sociedade, nessa fase de desenvolvimento, dependendo da forma que os direitos são ou não garantidos, inclusive, os direitos humanos, os direitos fundamentais, isso vai acabar repercutindo na atuação pessoal, na atuação profissional, posteriormente, e na própria intervenção social dos adolescentes, dos jovens, posteriormente, e também, de forma imediata, na atuação nas ações do dia a dia das próprias crianças e adolescentes. Então, eles, claro, estão aí, são reflexos do meio em que vivem. Então, recebem as influências do contexto familiar, do contexto comunitário, do contexto da sociedade. Então, uma criança que, no dia a dia, presencia a violência, seja do pai contra sua mãe, seja a violência da presença ostensiva do crime organizado, seja do tráfico de drogas, seja a violência policial na sua comunidade, ele acaba, então, também sofrendo as influências desse meio onde ele vive, e isso que acaba, também, contribuindo para todo esse cenário de grande violência, de números enormes de assassinatos que nós temos no Brasil. Então, esse conjunto de condições, de possibilidades associadas, então, às características naturais dos seres humanos, a capacidade de cada pessoa, também acaba sendo resultante das influências do contexto social. E essas influências são mais fortes em quem está formando a sua personalidade, no caso das próprias crianças, adolescentes e dos jovens, que também estão na formação da sua personalidade. Então, quando no Brasil, muitas vezes se associa o jovem à violência, a violência, por exemplo, das torcidas organizadas, os homicídios, em que a maioria dos autores de homicídios são jovens, e a maioria das vítimas também são os adolescentes e jovens, a própria criminalidade juvenil, que acaba gerando, também, cada vez mais, um número de apreensões, de internações, de adolescentes. Então, quando se associa o jovem à violência, não é ele que é violento propriamente, mas também a sociedade, a família, o Estado, que são violentos por ação ou por omissão, seja desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças conviverem com a violência, a violência doméstica, a violência entre os seus próprios pais, a violência dos seus pais contra as próprias crianças e adolescentes. O Brasil é um dos campeões mundiais de violência contra as crianças e adolescentes, abusos sexuais, exploração sexual e violências principalmente domésticas, muitas vezes os próprios abusos sexuais, estupros de vulneráveis, mas também os maus tratos, as lesões corporais e até assassinatos. Então, existe todo um cenário de violência também contra as crianças e adolescentes no Brasil. E não só no Brasil, em vários países, principalmente nos países considerados subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Então, é necessário também ter essa compreensão. Vamos, então, tratar da questão da história, como é que esses direitos hoje encampados e previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 90, no chamado ECA, foram construídos nos últimos anos. A conjuntura que se deu esse processo de construção desses direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Então, principalmente, a partir da década de 80, nós tivemos um forte movimento pelos direitos das crianças e adolescentes. Na década de 80, nós estávamos num período final do regime militar, da ditadura militar. E, ao mesmo tempo que tínhamos movimentos pela anistia, tínhamos o movimento sindical, tínhamos a crescente atuação dos movimentos sociais, mas surgiu também um movimento específico em defesa das crianças e dos adolescentes. Então, na década de 80, ocorreram debates em todo o país que tratavam da proteção da infância e juventude, da necessidade do Brasil ter uma nova legislação de proteção à infância e juventude, que substituísse o, até então, em vigor, Código de Menores. O primeiro Código de Menores era de 1927, depois veio o Código de Menores de 1979, todos durante, ali, de alguma forma, o próprio regime militar. E que também, então, tinham vícios muito inerentes ao próprio período ditatorial, ao próprio período totalitário. Então, nós tivemos aí vários encontros realizados, por exemplo, aqui no Colégio Arquidiocesano, em São Paulo, encontros, atividades impulsionadas pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e pela Pastoral do Menor da Igreja Católica, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a criação do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, por consequência, dos Fóruns Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já ocorria na ONU, na Organização das Nações Unidas, um debate sobre a criação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que depois foi aprovada em 89, mas que o Brasil acabou se antecipando, e com base nas discussões que a ONU já fazia, sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, sobre a prioridade absoluta, sobre o tratamento especializado para crianças e adolescentes, o Brasil encampou já isso na sua Constituição de 88, antes mesmo da aprovação da Convenção da ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, esse princípio da proteção integral e proteção especial, ele veio em conjunto com as discussões que eram realizadas na ONU, e o Brasil, então, introjetou no seu ordenamento jurídico, a partir da própria Constituição Federal de 88, mais precisamente, no seu artigo 227, 227 da Constituição Federal de 88. Então, nós temos que lembrar o cenário lá da década de 80, além do próprio regime militar, grandes crises econômicas, uma grande inflação, e com isso aumentava a população de rua, e, principalmente, de meninos e meninas nas ruas. E nós tivemos, naquele período, e isso foi demonstrado, comprovado, em várias investigações, CPIs, no Congresso Nacional, em várias assembleias legislativas, e também investigações policiais, que foram realizadas, e a atuação de entidades de direitos humanos, que, conforme aumentava o número de crianças e adolescentes nas ruas, chamados de menores abandonados, na época, nós tínhamos a atuação dos grupos de extermínio, muitas vezes até contratados por comerciantes locais, e que contratavam, principalmente, pessoas ligadas à polícia militar, ou à polícia civil, ou ex-policiais, ou também integrantes da segurança privada, de empresas de segurança privada e de vigilância, para que fizesse a espécie de limpeza social, e, muitas vezes, era retirando a força, essas crianças e adolescentes das ruas, e até executando-as em locais ermos, em terrenos baldios, na periferia. Então, o Brasil ficou conhecido pela atuação desses grupos de extermínio, a partir, também, do modus operandi, criado pelo chamado Esquadrão da Morte, que atuou em defesa do regime militar, formado, também, por policiais e ex-policiais, na década de 70 e, também, na década de 80. Então, foram criando outras milícias, outros grupos de extermínio, que executavam crianças e adolescentes, chamados, então, de menores abandonados. Isso foi alvo de campanhas da Anistia Internacional, uma importante entidade de direitos humanos, nós estávamos, também, então, num período em que se defendia a redemocratização do Brasil, em que se defendia as diretas já, e que, então, se defendia o fim do próprio regime militar. E foi assim que foi criado o movimento Criança na Constituição, que colheu milhares de assinaturas pelo país para que esse princípio da proteção integral, da prioridade absoluta, da proteção especial, fosse incorporado na Constituição de 88. Então, no processo constitucional de 87, depois, com a promulgação da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Para compreender um pouco os direitos da criança e do adolescente, a mudança que ocorreu no país, nós chegamos a ter, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que se chamava até de carrocinha de menores. Então, eram peruas, carros, veículos, do juizado de menores que saíam às ruas recolhendo crianças, adolescentes que eram taxados de menores abandonados ou delinquentes, aqueles que não estavam junto com seus pais, não estavam acompanhados, estavam desacompanhados, ou estavam perambulando pelas ruas, ou em situação de trabalho infantil. Então, eram recolhidos compulsoriamente à força, de forma, inclusive, repressiva, e levados a instituições como a Fundação do Bem-Estar do Menor, que existe em São Paulo e em vários estados do país, a partir também da própria existência da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Então, nós tínhamos esses procedimentos que foram considerados completamente equivocados e que violavam os direitos humanos fundamentais, principalmente o direito à integridade, à inviolabilidade física e moral, e também direito à igualdade, à liberdade. Então, foram consideradas medidas completamente abusivas. E temos a frase também que mostra a mudança que deveria ocorrer, menor assalto à criança. Então, geralmente, o termo menor era usado de uma forma para estigmatizar. Então, o menor era sempre tratado, no caso, os adolescentes ou crianças que cometiam algum crime, ou aqueles que estavam abandonados, perambulando pelas ruas, que tinham sido abandonados pelos seus próprios pais, ou que tinham que ir para as ruas para engraxar sapatos, vender balas, ou ficarem nos faróis, exatamente em razão da situação de miséria, de pobreza das suas famílias. Então, eles tinham que contribuir para o sustento do lar. Então, e também as jovens, adolescentes, crianças exploradas sexualmente, aquelas que eram vítimas de violência, inclusive no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Então, geralmente, foi-se usando esse termo menor, sempre de forma pejorativa. Não é comum que pessoas, por exemplo, de classe média, de classe alta, utilizem esse termo menor. É sempre usado o termo criança, o termo adolescente, ou o termo filho, ou filha, e não esse termo menor, que acabou tendo sentido pejorativo, tendo sentido de estigmatizar, principalmente, os filhos das pessoas excluídas socialmente. E, ainda hoje, nós vemos, muitas vezes, manchetes de jornal menor assalta criança, que ainda, então, existe esse ranço, existe essa estigmatização sobre a utilização do termo menor, que era baseado, inclusive, na doutrina jurídica que existia na época, no próprio, na própria legislação que tratava de crianças e adolescentes, que, inclusive, era chamado código de menores. Então, era denominado de código de menores. Então, esse termo, ele foi substituído, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo termo criança ou adolescente. Então, nós, inicialmente, terminamos esse bloco, com essas definições, com essa introdução aos estudos dos direitos da criança e do adolescente. E voltamos na nossa próxima aula. Bons estudos e até lá!